Música Senhoras e senhores, sou o professor Dimas do ESAG Vestibulares. Vamos falar agora de uma das facetas do antigo regime. Como assim? Ora, podemos comparar o antigo regime, ou como dizem os franceses, ancien regime, a uma moeda que tem duas faces. Uma face política, que é o absolutismo, a concentração de poderes nas mãos de uma pessoa. E a outra face dessa moeda chamada antigo regime, é a face econômica. É o mercantilismo, também conhecido como capitalismo comercial. Música Ora, como podemos definir mercantilismo? Acompanhe comigo. Trata-se da política econômica dos estados modernos europeus. Aí você vai me questionar, mas, Dimas, eu posso dizer que o mercantilismo é a política econômica dos estados absolutistas? Ora, pode. Mas atenção, nem sempre um estado europeu que adotava essa política econômica era um estado absolutista. Por exemplo, a Holanda adotou o mercantilismo como política econômica e não foi um estado absolutista. A Inglaterra deixou de ser um estado absolutista com a Revolução Gloriosa, em 1688, mas ainda, por um certo tempo, vai continuar adotando a política econômica mercantilista. Então, para que você não cometa nenhum equívoco, nenhuma imprecisão histórica, prefira estados modernos europeus, a política econômica dos estados modernos europeus. Ok? Agora, vamos para este item. O mais cobrado nas provas, nos vestibulares, as características desta política econômica. Acompanhe comigo. Metalismo. Em que consiste? O princípio, a ideia de que a riqueza de uma nação era determinada pela quantidade de ouro e prata que essa nação conseguia acumular. Ou seja, a capacidade de acumular metais preciosos. Ora, a pergunta é como acumular esses metais preciosos? Uma possibilidade é realizar a expansão marítima, as grandes navegações, conquistar territórios, colonizar, explorar esses territórios. E quem sabe, então, encontrar metais preciosos? É o que nós chamamos de colonialismo, a montagem do sistema colonial. Mas, e se de repente, este território conquistado, colonizado, explorado, não tiver ouro, não tiver prata, não tiver os tão comissados metais preciosos? Ora, de repente, ele tem um clima tropical. Pode fornecer produtos exóticos, raros e, portanto, valiosos no mercado europeu. É o caso do açúcar. Você também tem o tabaco, moeda de troca, no lucrativo tráfico negreiro. O algodão, que depois vai atender as necessidades da indústria têxtil inglesa. Agora, não adianta você ter uma colônia com clima tropical que lhe possibilite produzir esses artigos que eu acabei de elencar, se você não tiver a exclusividade, se você não puder monopolizar esse comércio. Está aqui outra característica do mercantilismo, o estabelecimento de monopólios. Exemplo, a exclusividade do comércio, da exploração entre colônias e metrópole. Ou seja, as colônias só podem vender aquilo que produzem para suas respectivas metrópoles e só podem comprar produtos industrializados ou manufaturados de sua metrópole. Uma relação monopolista, uma das características do mercantilismo. Agora, se você não tem colônias, ou se suas colônias não têm nem clima tropical e nem metais preciosos, existe uma saída. Qual exportar mais do que importar? Porque, dessa forma, você acumula metais preciosos em forma de moedas, moedas de ouro e prata. É o que nós chamamos de balança comercial favorável. Um saldo positivo nas relações comerciais com outras nações, exportando, obviamente, mais do que importando. Ora, é importante também reter metais preciosos em sua nação na forma de moeda, como? Desestimulando sua evasão. Como assim, desestimulando a evoação? Ora, você pode gastar essas moedas de ouro e prata importando mercadorias. Isso não é interessante. Você vai perder esses metais preciosos na forma de moeda. Então, uma prática para inibir, desestimular essas importações, que é uma forma da nação perder metais preciosos em forma de moeda, como? Tarifas alfandegárias elevadas. O produto importado fica tão caro que a população vai optar por comprar o produto fabricado internamente. É o que nós chamamos de protecionismo. Com essas tarifas alfandegárias elevadas, você protege o seu comércio, a sua manufatura da concorrência com os importados. Ora, tudo isso, senhoras e senhores, pode ser resumido com uma expressão. Intervencionismo é a intervenção do Estado na economia. É o Estado que vai realizar a expansão marítima. É o Estado que vai criar monopólios. É o Estado que está buscando uma balança comercial favorável. É o Estado que tem o poder de criar tarifas alfandegárias elevadas. Portanto, a intervenção do Estado na economia. Senhoras e senhores, estas foram as características do mercantilismo. Ok? É isso aí. Legenda por Sônia Ruberti